oi pessoal que quem fala é o rua e hoje galera vem gravar aqui pra vocês um novo jogo que eu achei que que esse jogo é pra tentar virar o homem de um soco só o one punch me galera eu queria vir gravar aqui pra vocês eu queria ver se é bom aqui o joguinho como é que ele é às vezes ele burra também que some o mouse pelo jeito mas eu queria ver se realmente dá pra ficar forte o suficiente nesse jogo pra virar o one punch me e pelo jeito tem que com uma força que vocês vão conseguindo com o clique vocês vão conseguindo destruir a vocês vão conseguindo destruindo as paredes que tem por aqui primeiro deixa eu vim aqui em habilidades porque meu mouse bugou pronto agora é pronto agora sentar o mouse ele quer que eu gaste tudo meu dinheiro o jogo acho que sim né pelo menos pelo que a sete está apontando ou 400 genas não mais um ainda tá o jogo quer ah tá eu tenho que equipar o pet eu peguei 3 eu peguei 3 do mesmo peguei 3 cachorros galera pronto deixa eu ver o que mais tem que fazer daqui 1 minuto 50 eu posso girar essa roleta tá continuar obtenha 2000 gemas como é que consegue gema dando soco destruindo aqui consegue gema destruindo as paredes ah tá não destruiu as paredes de uma vez só pelo menos no inicio vai destruindo conforme vai ficando mais forte vai destruindo a parede ok eu tenho que pegar duas mil gemas pelo que eu entendi de gema consegue ir destruindo as paredes né vou tentar chegar lá no final pra ver o que tem vamos ver galera aqui eu vou tentar ainda quase virar o one punchman nesse vídeo ainda nem que eu tenha que dar corte ah não as paredes foram reiniciadas tá cheguei até ali eu ainda vou utilizar de mais força para chegar até lá né deixa eu ver aqui na loja exclusiva que provavelmente é fubux né né como eu imaginei deixa eu ver aqui ó melhorar o que custa custa gema 1000 gemas pelo dos primeiros upgrades de tudo só de esses dois aqui custam mais mas faz sentido que são fubados até 45 segundos eu posso girar tem habilidade nesse jogo pelo que eu entendi também que tu pode comprar com gema a gente vai fazer tu dar mais dano e tem aura também que tu compra com gema vai dar mais boost de gema pelo jeito ok aqui é o outro showbux que é 99 showbux né vamos tentando treinar e já dando soco aqui na parede e acho que compensa mais por enquanto ficar dando aqui na nossa parede de terra que eu atualmente acho que é meu nível de força lá não to tão forte ainda para já chegar tipo no terceiro nível vamos tentar destruindo aqui aqui ó ganhar roleta vamos girar imagina se eu ganhasse o pet de 1% vamos ver o que eu vou ganhar é duas vezes gemas não temos os pentes tão grandes tá já to destruindo fácil aqui as paredes de terra né eu vou tentar passar pela de pedra então a de pedra também tá dando uma destruidinha até acabou essa destruída que eu tô dando não tá tão ruim e depois eu vou dar três vezes mais dano ou seja vai ficar melhor esse jogo até que é divertidinho ao contrário dos outros eu não na verdade eu não vou virar o one punchment galera eu vou virar a capivara de um soco só a capivara mais forte do mundo vocês vão ver eu vou me tornar a capivara mais forte do mundo e ninguém vai me parar só fiquem olhando provavelmente até o final do vídeo eu tô um pouco forte já vou tentar virar nesse vídeo ainda o one punchment das capivaras o one punchment de um soco a capivara no caso de um soco só né tá daqui 4 segundos vai mudar pegar os cristalzinhos que eu deixei aqui pronto tá agora dá pra tentar pegar uma habilidade quero ver como é que é 2k primeira e a última é quanto? 250 milhões 2k tá comprar a primeira e equipar e o f custa o que? robux? f é é 400 robux em aura eu também vou comprar lomo pelo jeito eu vou dar mais gema tá agora tá pra eu aqui ó se convidar amigo também vocês ganham um recompensa quanto mais amigo vocês convido se vocês convidar 25 amigos e eles tem que entrar tá bom? daí vocês vocês convidar 25 amigos e antes de entrar vocês vão ganhar 1 milhão de power e pelas minhas contas 2 milhões de gema e 15 amigos dá um pet também um cacto enorme dá pra dar rebate também isso aqui precisa dos status que estão aqui ou seja 30 mil de força e 10 mil cristal ok vou vou girar um pouquinho aqui como girar automático de graça uma coisa boa pelo menos e o jogo só quer que eu pegue cachorro porque é a única coisa que eu pego não é possível isso mas dá pra eu tentar fazer um dá pra eu fazer um shine agora pelo menos aqui ó dá 6 vezes e daí eu tenho outros 2 pra equipar pronto pronto quanto eu tô ganhando? 12 não aumentou tanto mas vou desequipar e equipar e pronto é, tô ganhando 12 não aumentou tanto mas pelo menos tá melhor agora e agora eu tô destruindo muito rápido essas paredes depois eu girar mais pet também pra tentar pegar pet melhor né e acho que pra eu passar rápido dessa parte de pet eu vou precisar de pelo menos uns 10k de força vamos lá que eu quero pelo menos pegar 10k de força até o final do vídeo ainda espero que a gente consiga e daí eu tento passar pelo menos do primeiro mundo no vídeo ainda né mostrar pra vocês que eu vou virar uma capivara extremamente forte uma capivara não pode ser subestimado ia ser bom ter essa pra bugar e pular aqui em cima aqui ó pronto vamos ver se não dá pra bugar e passar ali por cima acho que não dá mais e eu tenho o poder também que eu tava me esquecendo e destrói muita coisa é tipo um Kamehameha né esse poder aqui no caso é um Kamehameha lá de Dragon Ball pegar os cristalzinhos eu quero dizer que ia tentar passar por aqui ó só que não tem como na verdade dá pra eu passar aqui por cima ó uma bolinha pra ir passando tomara que ninguém veja aqui o que eu tô fazendo e distravecer daqui né mas até que é boa essa estratégia pra ir passando só agora que ficou difícil porque não tô conseguindo destruir direito isso daqui também vamos errar um pouquinho boa deixa eu ver aqui tem bastante camada de coisa né e pelo jeito aqui a cada um tanto de tempo vai aumentando meu multiplicador que eu vou ganhando de força eu acho que eu tô quase chegando no final nem vi mas eu já tô na última parede é quase no final galera quase eu já consigo dar um rebito também desbloqueei o auto farm e recebi um giro grátis ok ok na verdade acho que não não entendi pra que que é isso daqui e cheguei o que que tem ah tá é pra ir pro próximo mundo isso aqui precisa do que? de um renascimento né cinquenta mil de força e um renascimento eu preciso tá bom eu tenho giro grátis vamos girar pra ver o que que vem tá três vezes sorte não é tão ruim nossa não tem como reiniciar vou ter que dar um suquinho assim galera realmente vou ter que dar um suquinho e suquinho até chegar lá no inicio de volta isso é de tp ah tá tp funciona ainda bem auras quanto custa a próxima auras? cinquenta caras o próximo poder também ok galera vou tentar vou tentar girar mais um pouco pra ver se eu pego alguma coisa boa que tem automático de graça nesse jogo só três vezes que não que realmente em fase de jogo nenhum três vezes é de graça pra girar né mas vamos ver eu quero tentar pegar outro aí peguei logo uma raposa que é um pouquinho melhor pelo menos deixa eu ver aqui ó dá sete vezes enquanto o shiny ele dá mais dá mais coisa que o shiny só em questão de gema não mas enfim vamos passar agora agora estou ganhando um pouquinho mais dezesseis por vez agora não estou tão fraco estamos quase os dez k de power na verdade eu vou utilizar de trinta cat power eu me enganei mas vamos tentar pegar dez k pelo menos nesse vídeo dez k de gema também não é tão difícil tá nove quatrocentos nove quinhentos seiscentos tá quase se eu quebrar mais um pouquinho eu consigo acho que pegando essas gemas eu consigo aí um dez k de força também vamos ver se eu usar um caminhão errado nossa liberou bastante até da de pedra agora estou começando a ficar mais fortinho bom mas enfim galera esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram se inscrevam no canal ativem o sininho para receber notificações da capivara que ela vai ficar feliz da capivara maromba e se vocês gostaram do vídeo deixem um like e divulguem para seus amigos e fui tchau galerinha